Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Na receita de hoje, nós vamos de risone. Essa receita fácil, saborosa, incrível! E se você gosta das nossas receitas e acompanha o nosso canal, se inscreve aí, deixa seu like, não custa nada! Então, vamos para a receita! Aqui eu vou começar cortando uma cebola, vou cortar em pedaços bem pequenos, como você está vendo aqui, vou picar bem. Vou reservar a cebola e, em seguida, vou picar também tomates. Também em pedaços bem pequenos. Vou reservar o tomate e, agora, vou descascar e picar alho. Bate com a faca em cima dele, que já solta a caixa. E vamos picar aqui bem fininho. Se você quiser, pode usar o espremedor de alho também. E, agora, nós vamos para a panela, colocar um fio generoso de azeite na frigideira e refogar a cebola, que foi picada. Assim que ela começar a murchar, eu chego junto com o alho. Vou refogando. E já acrescento o tomate logo em seguida. Aí, eu vou fechar aqui cozinhando, para o tomate começar a querer derreter. Aí, eu coloco caldo de carne, molho de tomate. Coloco o risone, ainda cru. Misturo. Nesse momento, eu vou baixar o fogo. Vou misturar para incorporar tudo. Se precisar, você acerta o sal nessa hora. Eu vou colocar aqui pimenta-do-reino. Aí, você prova e veja como ficou o sal. Agora, eu tampo no fogo baixo. E deixo aqui até o risone ficar al dente. A hora que ele estiver al dente, pronto e bonitão desse jeito. Eu coloco queijo parmesão ralado. Misturo para dar uma cremosidade. Coloco o cheiro verde. Aqui, eu estou colocando o congelado. Mas, você pode colocar o fresco, se você tiver aí. E está pronta a nossa receita. É fácil ou não é? Faz aí que a sua família vai gostar. E agora, é só curtir. E saborear essa delícia. Bom apetite, meus amigos. E até a próxima receita.